Falar com o presidente e treinador Bananada, campeão da Copa do Cisal. Bananada, na verdade é um presente em dose dupla. Você como presidente e treinador, entra para a história do futebol Maduro Bahia a conquistar um título tão importante como a Copa do Cisal. É, Val, graças a Deus eu virei treinador, é presidente, mas sempre eu fui técnico, né, eu falei com você. É uma, como é que diz, uma felicidade tão grande ser campeão que você nem lembra se você é treinador, se você é técnico. O importante é você ser campeão e a gente fez um trabalho bonito. A gente fez um trabalho doido nisso com essa garotada. Você vê que tem um monte de garota aí que vai para a seleção municipal. Então, Val, eu só tenho a agradecer a todos vocês da imprensa que deu esse apoio à nossa seleção aí, que esteve sempre junto, principalmente você também, que esteve dando força para a gente. A gente agradece a você, o prefeito Luciano, o Léo. A gente só tem a agradecer. Aqui não é técnico, não é presidente. Aqui é um torcedor, é um amante do futebol. Um futebol bem jogado que nem foi hoje aqui. E essa Copa toda que a gente participou foi um futebol lindo de se ver. Então, eu só tenho a agradecer, Val. Obrigado por tudo. Valeu a pena essa jornada toda em três meses? Muito, muito. Vou dizer qual para você. É complicado. Sei lá, butar com o ser humano. Mas hoje vale a pena. Hoje tudo vale a pena. É melhor ser presidente ou ser treinador? Eu prefiro treinador. Presidente, você tem que correr atrás de muita coisa. E não é muita ameaçada, não. Agora, dentro de campo, eu sou bom. Eu, como treinador, sou bom. Eu vou colocar meu currículo, vou mandar meu currículo para você depois. Como treinador. Meu currículo como treinador é bom. Modesta parte é bom.